Música Sob a presidência do Conselheiro Bolsonaro Braz, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 72 processos na sessão remota de quarta-feira, 8 de março. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e processos de fixação de subsídios para agentes públicos da pauta número 20. Participaram da sessão o Conselheiro Humberto Edar, os Conselheiros Substitutos Irani de Carvalho Junho e Flávio Luna, que substituiu o Conselheiro Fabrício Mota e o Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.